Sou um coroa Até de sair comigo Me conheci bem, criança, na verdade Sempre de pai para te dar educação Hoje recebo a recompensa que me deu É um presente, a cruel separação Pode ir embora, o mundo é teu pra quem quiser Eu não me troco por outro que te quer Sou mesmo velho, mas tenho fibra de homem Não me rebaixo por amor de uma mulher Sou um coroa, como dizem por aí Pois comentas que não sou mais seu marido Tão densidade para ser minha esposa Sente vergonha até de sair comigo Me conheci bem, criança, na verdade Sempre de pai para te dar educação Hoje recebo a recompensa que me deu É um presente, a cruel separação Pode ir embora, o mundo é teu pra quem quiser Eu não me troco por outro que te quer Sou mesmo velho, mas tenho fibra de homem Não me rebaixo por amor de uma mulher 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 Não me rebaixo por amor de uma mulher